Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras. Hoje vou-vos mostrar as últimas compras que eu fiz nos saltos. E como provavelmente já viram no thumbnail, eu estiquei-me um bocado. Tenho compras da Zara, tenho da Senhora Primarca, tenho também da Shein, vou copar aqui o meu código postal, tenho da Shein também e tenho por fim uma coisa da Mango, que era escusado de ir num saco tão grande, e uma coisa solitária da Stradivarius. E portanto, o vídeo de hoje vai ser a mostrar-vos as últimas coisas que eu comprei nos saltos. E portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como em todos os vídeos de compras, essencialmente eu quero-vos mostrar algumas das coisas que eu achei giras nos saltos, caso vocês estejam à procura de uma peça especificamente, do género de alguma que eu mostro aqui, saibam onde encontrar, a um preço acessível. E é basicamente isso, não se trata de muito mais nos saltos, é muito para nos dar umas ideias uns aos outros. Dito isto, vamos se calhar passar então para a Zara, que a verdade é, os meus sacos são enormes, mas eu não comprei assim tanta coisa, quer dizer, um bocado, mas vá. Tenho aqui os valores das coisas. No caso, este blazer eu andei à procura dele durante imenso tempo. É um blazer da Zara, que é o blazer jacuar, acho que, não sei se é assim que se diz, mas escrito é blazer jacuar, pelo menos a referência dele dizia blazer jacuar. Pronto, eu andava atrás deste blazer há séculos e encontrei-o nos saltos, portanto, vou-vos mostrar, o meu também é um blazer preto, basicamente, assim, antes de mostrar. Tem assim, tipo, um fio brilhante, não vos sabem dizer, não é? Ele não é metalizado, é tipo um fio brilhante, meio bordado, floral, brilhante. E eu andava à procura de um blazer assim deste género há muito tempo, porque eu tenho blazers pretos simples, mas eu queria um blazer preto que tivesse um... algo diferente, sabe? E então achei este muito giro, principalmente por causa dos bordados que... Eu acho que vocês conseguem ver os bordados florais, com um fio metalizado, é assim... É algo diferente e gosto muito. Este blazer, então, eu vou deixar aqui para vocês verem. Eu acho que dá para ver a referência, caso contrário, eu também posso deixar as referências e os links em baixo na descrição. Ele era R$ 49,95 e eu comprei-o por R$ 15,99. R$ 15,99 um blazer. O melhor achado de sempre. Depois, também, na Zara, comprei estas calças pretas mega, mega simples. São umas calças assim, tipo loose fitting, que é aquele material que, para já, vai ser, se calhar, muito frio. Na primavera ou outono vai ser perfeito, porque é assim, largarinha. Mas pretas, isto depende muito do que é que vocês metem. Se vocês se meterem uma camisa, fica um look mais smart. E se meterem uma t-shirt, fica, tipo, quase calça de fat-reino, mas não é uma calça de fat-reino, obviamente. Eu não sei descrever este tecido, mas é um tecido fininho que eu gosto muito. Então, estas calças eram R$ 19,95. Eu vou-vos deixar também aqui, para vocês verem. E eu comprei-as, então, por R$ 7,99 no tamanho M também. Portanto, a cintura é elástica. Tem aqui uns cordéis, se quiserem. E depois, atrás tem um bolso falso. E elas são retas até ao chão, normais. Uma chato. Calças a R$ 7,99. Yes. Chame-me que eu vou a correr. E, por fim, na Zara, tenho este vestido que ele foi comprado especificamente para uma ocasião. Eu vou ter uma situação, um evento, em que queria uma coisa com lantijolas, especificamente. Tinha que ser um vestido e eu queria uma cena com lantijolas. E vi alguns na Zara lindos com lantijolas. No entanto, este roubou o meu coração. Eu sei que ele ainda baixou um bocadinho mais depois de eu comprar. Esta foi a primeira compra que eu fiz. Onde é que está a etiqueta? Não sei onde é que está a etiqueta. Esta foi a primeira compra que eu fiz da Zara. E depois o resto foi de outra vez que eu lá fui. Não sei onde é que está a etiqueta. Se calhar já a tirei. Porque eu este já experimentei. No entanto, este vestido é... Eu vou deixar a descrição aí embaixo. O meu é o M. Então, é assim. É estilo t-shirt em cima. Muito normal. Uma gola tipo subida. Vem tipo até aqui. E depois é reto até cá abaixo. E é com lantijolas roxas, rosas, pretas. Azuladas escuras. É... É a minha cara. Desculpem lá. Isto é uma cena. I love it. Isto, portanto, com um batom roxo, com um batom rosa ou até com um batom nudo faz um panda maravilhoso. E então, este vestido... Eu não sei quanto é que era o preço dele. No entanto, eu sei que eu comprei por R$ 22,99. E na semana seguinte eu vou comprar, grande pena minha, ele baixou para R$ 17,99. Neste momento não sei a quanto é que ele está. Ou se ainda há ou não. Etiqueta? Não, não é etiqueta. Pronto. Eu não sei o que é que fiz a etiqueta. Eu continuo a procurar a etiqueta, mas eu não encontro. Eu tenho quase a certeza que não a cortei. Mas não sei onde é que ela está. Pronto. Antes de passarmos muito rapidamente para as outras lojas, quero-vos só mostrar uma bandelete que eu comprei na cidade e vários, que me custou, se não estou em R$ 7,00, que é esta bandelete assim preta, com este estilo miçangas, que quase dá um efeito de lantejolas, mas são umas miçangas pretas muito giras. Isto fica super, super giro. Eu gosto muito de bandeletes, aliás, muito antes da moda regressar, eu nunca... A moda das bandeletes para mim nunca passou, desculpem lá. Eu sei que as modas vão e voltam, no entanto, há coisas que comigo ficam. As bandeletes sempre ficaram, sempre adorei. No entanto, claro, agora tenho muito mais escolha e gosto muito desta. No entanto, eu não gosto muito daquelas bandeletes altas e grossas, parecem-me coroa. Isso não é a minha vibe. Eu gosto de bandeletes assim, ou mais fininhas, ou assim. Isto é o meu limite. Esta e a da Primark. Mas não gosto de uma cena muito grossa e espessa e alta, que me faz tipo um bolo na cabeça. No entanto, esta aqui fica esparrapachada à cabeça. Tem lá as miçangazinhas muito giras. Dá um bocadinho, um bocadinho diferente. E pronto, está ali vários 7,99. Ok, vamos passar muito rapidamente para a manga, porque eu só tenho um item. E então, vamos falar desta coisinha, desta camisola linda que eu comprei na manga. Luzango, que é maravilhosa. É uma camisola de malha, com este... É tipo um beige cru, nem sei que cor é que isto é. E depois tem este lusango no meio castanho. E não se consegue ver muito bem. No entanto, ela tem, no meio aqui do lusango, tem algumas lantijolas douradas, que eu acho que lhe dão um toque muito, muito bonito. É a coisa mais quietinha, mais fofinha, mais aconchegante sempre. A minha, mais uma vez, é no tamanho M. Esta aqui ainda tem aqui a etiqueta. Ah, é esta que me encomenda online, portanto não vai aparecer aqui o preço. Mas pronto, posso-me sustentar a referência. E o meu também, que é esta aqui. E eu esta camisola, não sei quanto é que ela custava, sei que eu comprei-a por 17€. A coisa mais quentinha, de inverno, bonita, clássica, sofisticada. E eu adoro. Ok, passemos então para a Shein, que foi a engranda que chegou há mais tempo. Adoro tudo, honestamente. Então, da Shein temos dois tops que eu, sem querer, pedi o mesmo top em cores diferentes. Não me lembrava que tinha feito isto, mas olha, não foi mal de todo. O preto é, sem dúvida, o meu favorito. Eu vou-vos mostrar então que, deixem-me lá virar isto certo. No caso, portanto, neste caso esta é a preta, que é a que eu mais gosto. Também tem a branca. Tem as mangas assim, em organza, transparente, com umas bolinhas de veludo pretas. Isto é a coisa mais bonita, não sei, é linda. Basicamente, é uma camisola muito simples, preta, com uma mini gola, que eu gosto. Eu gosto muito que esta zona... Acho muito elegante quando isto está assim mais subido ou mais tapado, porque se já temos esta transparência, é bom que o resto esteja assim mais tapado, porque dá-lhe uma certa elegância. Pelo menos é, na minha opinião, e segundo o meu estilo, obviamente. Então, temos uma camisola preta muito, muito simples. É um bocadinho mais justo ao corpo, mas, claro, depende do que é que vocês usam por cima. Eu gosto de usar isto com umas calças, por exemplo, de cintura subida ou o que for. E então, camisola preta, muito, muito simples. A gola assim, meio subida, tem um feixe cá atrás. E depois tem as mangas que fazem balão, aqui na zona dos ombros. E depois, só neste tecido estilo organza, até cá abaixo. E tem estas bolinhas de veludo pretas maravilhosas. Eu adoro a mistura do organza com o veludo preto, com o balão cá em cima. Acho que esta combinação... Isto é tão bonito. Este topo é muito, muito bonito. E pode ser mais ou menos elegante ou mais ou menos casual, dependendo do que é que vocês põem com isto. E depois temos a branca, que é exatamente a mesma coisa. Mas em branco, pronto. Eu neste momento, eu gosto da branca, mas gosto muito mais da preta, não sei porquê. Mas é porque, se calhar, eu prefiro muito mais vestir-me de preto do que de branco. No entanto, elas são exatamente iguais. Tem a opção em branco e em preto. Por acaso, não me lembro se havia mais cores ou não. No entanto, elas são lindas. Desculpem lá. Estas mangas são uma cena. E eu encomendei as duas no tamanho M. Portanto, agora vou às duas as brancas. A branca, neste caso, mas a preta é exatamente o mesmo tamanho. Depois, tal como vos estava a dizer, encomendei umas calças também da Shein, que eu já criei há imenso tempo. E andei a mirar na Zara e na Mango, etc, etc, etc. No entanto, vi depois estas da Shein. E, olhem, estou tão contente de ter encomendado por sua coisa mais confortável. E, curiosamente, são super, super quentes. São confortáveis, são quentes. Estou apaixonada, honestamente. Se isto algum dia se estragar, porque estes materiais, obviamente, a pele falsa estraga-se com alguma facilidade, eu vou voltar a encomendar estas, porque isto é amazing. A cintura é elástica. Tem aqui os cordéis. Vocês usam depois como não ou não. E depois a calça tem bolsos, que é logo o hino para mim, à frente. E, por acaso, não sei se os de trás são bolsos. São bolsos. Eu é que ainda não os abri. E depois, venho até cá abaixo. Portanto, este tecido estilo Napa falsa, tipo pele. E depois chega cá abaixo e tem um género de elástico. Digo-vos só uma coisa. Isto, com umas botas pretas e este top, aqui que eu vos mostrei, com a organza e não sei o quê, fica tão elegante. É tudo o que eu tenho a dizer. Enfim, da Shein, tem uma camisola estilo camisola de malha, de gola alta, assim, nesta cor que eu achei. Eu achei a cor, a camisola é uma camisola mega normal. Ela é tipo malha canelada, mas eu gostei, foi da cor. Porque não é nem vermelho, nem vinho, nem tijolo, é assim, nem rosa. É assim uma mistura destas cores todas que eu gosto imenso e acho que é capaz de ficar bem com o meu cabelo, com a minha pele. Se calhar não. Mas, pronto, eu gostei da cor. Então, esta também... Ah, por acaso, eu esta encomendei no tamanho L. Olha, tinha ideia que tinha encomendado no tamanho L. Mas, pronto, encomendei no tamanho L. Se calhar encomendei já a pensar em utilizar com camisolas para baixo. Não me recordo, sou sincera, porque esta encomenda já chegou há algum tempo. É bem grande, mas não é gigante. Atenção. Por acaso, esta ainda bem que escolhi o tamanho acima, porque não é um L que me fique muito largo. Fica-me um bocado largo, mas não fica largueirão. Pronto, e é uma camisola muito normal. Tem uma gola relativamente alta. Não é a gola que vem até aqui em cima, mas é uma gola média alta. E depois é assim, este tecido bem soltinho. É super quentinha, mas não é extremamente grossa. Ela até é bastante fininha, mas super quentinha. E é assim, tipo malha canelada, nesta cor que eu sinceramente não sei descrever, mas que eu gostei muito. E eu vou deixar então na caixa de descrição. Estas camisolas têm várias cores. Se precisarem de camisolas de malha caneladas ou básicos, estas são ótimas e o preço é super. Muito bem, e por fim temos então a nossa amiga Primark, que... Isto tem aqui três coisas que eu comprei na Primark de Londres, portanto, há um mês atrás. Mas eu acho que vocês possivelmente conseguem encontrar aqui. Se não conseguirem, perdoem. Mas pronto, olhem. É como eu costumo fazer sempre aqui no canal. Eu estou a mostrar as coisas que eu comprei, que eu gosto, que me trazem algum entusiasmo, aos meus amigos desse lado, que são vocês. Portanto, mesmo que não haja, perdoem-me e apreciem as coisas comigo. O que é que eu comprei então em Londres? Comprei esta aqui que eu sei que há cá. Esta bandelete, como estava a dizer, eu adoro bandeletes e já há muito tempo, não é só de agora. Então comprei esta com organza também. Eu não sei quanto é que isto foi. Sei que não foi caro. Eu comprei em libras, portanto, não interessa para aqui. Mas eu sei que isto está cá porque eu já vi várias pessoas com esta bandelete cá em Portugal. É uma bandelete mega simples, preta, com tipo organza meio enrugada e fica super, super gira. Não é tipo mega bolo que agora vocês dizem, ah, isto não gosta de bandeletes altíssimas. Isto não é mega altíssimo, isto é tipo um tecido, não é tipo um... Não é um bolo que está na minha cabeça, sei que me entendem. Pronto, mas acho que isto mesmo assim já é o máximo ao qual eu vou. E mesmo assim não é para todos os dias, é para específicos looks ou ocasiões ou whatever. Juntamente com isto que eu devo dizer que é maravilhoso. Não tenho outra palavra para descrever este NSSR maravilhoso. E se a câmera não fizer justiça vai-me enervar porque isto é o NSSR mais bonito que eu alguma vez vi na minha vida. É um NSSR em veludo, preto, metalizado, brilhante, com estrelas, constelações e Harry Potter. É a mistura de todas as coisas perfeitas. Olhem para... Digam-me lá. Pá, sério. Eu acho isto lindo. Eu só espero que isto haja cá em Portugal. Lindo. Isto é veludo. Tem assim um preto metalizado de fundo, como estão a ver. Tem estrelas, tem constelações, tem aqui estas que são mesmo em tipo metal. Tem os Deathly Hallows no meio. Tem um feixe dourado e tem aqui o símbolo dos Deathly Hallows também. Isto é a cena mais perfeita de sempre. Desculpem lá. Eu tenho muitos NSSRs, vários do Harry Potter, inclusivamente. No entanto, eu tenho a dizer que isto é goals. Se eu fosse um NSSR, eu seria este NSSR. Espero que encontrem isto se quiserem, porque isto é maravilhoso. E mesmo malta que não gosta do Harry Potter, imagina, se tirarem isto, é muito giro. Isto também é lindo. Aliás, é perfeito. Ok, e por fim, a última coisa que eu comprei em Londres, que eu já vi cá, não sei se é exatamente igual a esta. No entanto, esta camisola, as minhas amigas mais próximas sabem que eu há anos que me andava a cruzar com esta camisola. Isto eu vou passar a explicar. Então é assim, eu tenho a obsessão do Harry Potter, como toda a gente sabe. Cansativamente, eu estou sempre a falar do assunto. O Ron Weasley é a minha personagem favorita e, desde miúda, quando se o Harry Potter e a Pedra Filosofal e a Mrs. Weasley ofereceu ao Ron a camisola tricotada com o R, desde sempre que eu quis uma camisola igual tricotada com o R. Porquê? Ron Weasley é a minha personagem favorita, Harry Potter obviamente, e R dá para Ron Weasley ou para Rita. Então eu já vi esta camisola mil vezes, já me cruzei com ela mil vezes, nos estúdios de Londres, nos estúdios do Japão, nas mil primarques. No entanto, achei sempre que era uma camisola que estava sempre muito, muito cara, porque a verdade é que eu nunca encontrei esta camisola sem ser a menos de 30... Aliás, sim, a menos de 30 euros eu nunca encontrei esta camisola. Algumas coisas eu sou ferreta, especialmente porque, sei lá, é uma camisola básica e eu amo Harry Potter e não tenho problema nenhum em gastar dinheiro em Harry Potter, mas é uma camisola básica com um R. Então nunca comprei, até que agora em Londres encontrei na Primark de Oxford Street a tal camisola, mas a um preço muito, muito amigável, a 14 libras. E eu comprei, esta comprei o S, porque as camisolas deles agora, o S é equivalente ao 38,40, que é o meu também, então comprei o 38,40, é assim nesta cor. É exatamente igual a que a Mrs. Lizely fez ao Ron e depois tem no R, tem esta cena dourada que eu não sei... Isto parecem quase confetis de árvore natal, mas pronto, foi escar. O que é que eu comprei? Comprei, mais uma vez... Desculpem, eu sei que sou mesmo um bocado chata. Harry Potter, mais um pijama, não que eu preciso de mais, mas olhem... Era um pijama polar, fofinho, sei lá, eu já tenho tantos pijamas, mas pronto, eu decidi comprar mais um. Foi 14 euros, este eu comprei, sei lá, para aí há dois dias, portanto, de certeza que ainda o encontram. Comprei o S, que é o 38,40 e ele fica assim. Eu este não vou experimentar, porque quer dizer, é um pijama. Depois comprei uma suete básica, por acaso adorei que agora a Primark tenha suetes e casacos básicos, sem letras nem gráficos nem nada, de todas as cores do arco-íris, literalmente, e sei lá, dá sempre o jeito de ter suetes. Eu, por exemplo, eu adoro suetes, seja para ir ao ginásio, para ir ao supermercado, para ir pôr gasolina no carro, o que for, eu adoro suetes. E então, já há algum tempo que queria uma suete que fosse assim desta cor, tipo... Isto não é camada, isto é tipo um tan. Pronto, é assim uma cor estilo cremezinho pastel nude. Acho que nude é uma boa cor para chamar a isto. Pronto, muito simples, muito básica. Tem bolsos, chama-se suete, não tem grande ciência, capuz. E os cordéis, é como vos digo, suetes básicas. Se estão à procura de suetes básicas, ou casaco tipo suete com fecho básico, ou até camisolas só, sem ter o gorro, a Primark agora tem tudo, literalmente, consegue encontrar todas as cores, todos os tamanhos, assim, básicos. Eu acho que isto dá um jeitão dos diabos. Comprei, então, o tamanho S e a minha custou-me, então, 8€ nesta cor, que eles chamam-lhe de nude. Pronto, tá, cá está. E, por fim, para acabar este vídeo de compras, tenho umas calças que eu comprei da Primark. Calças, de fato, pretas mega, mega básicas. E, então, tenho assim, muito simples. Comprei, aliás, para alguns pares para uma amiga minha e acabei por comprar também para mim. Ainda não tenho nenhuma destas, de fato, da Primark. No entanto, isto dá muito jeito para várias situações, não é? Calças mega, mega básicas. Têm todos os tamanhos. E, curiosamente, estas calças estão imensos jeitos. E acho que toda a gente deve ter umas calças, de fato, pretas no armário. Estas calças foram 6€. Eu fiquei espantada mesmo, porque eu tenho várias calças, de fato. Tenho da Primark. Tenho da Primark, não. Estas são os primeiros que eu tenho da Primark. Tenho da Zara, tenho da Mango e tenho da Strade e vários. E nenhumas foram tão baratas como estas. E, pronto, é isto do vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários qual destas peças foi a vossa favorita. E, se têm alguma destas coisas, digam-me em baixo nos comentários. Vamos falar um bocadinho sobre os chaldos. Os vossos favoritos que compraram. Os vossos favoritos daqui do vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.